E aí, aqui é o Castela e tô aqui de volta com a continuação aí da minissérie aí, especial de fim de ano, né? E com o game aí, The Walk Dead 400 dias. Então, o segundo episódio agora vai ser com a Shell. Então, senta aí, se aconforte-se e me acompanhe mais uma vez aí nessa aventura. Vamos lá. Oi. Já vai, já. E aí, já vai, já vai, já vai, já vai. E aí, a galera gostou, hein? Que ela tava tocando por ali. Thanks. Felizmente, a gente tinha que não ouviu, né? Pekka, that was great. Thanks, sis. You think we can do something like this every week? If Roman approves it, I don't see why not. Seems like fun. Isso foi incrível, Beca. Nós poderíamos usar um pouco mais música em nossas vidas. Eu disse que eu costumava tocar em uma banda? Sim, Roman, você nos disse. Ela não quer ouvir de novo. Tudo bem, tudo bem. Nesse caso, vamos voltar para o trabalho. Estar com a festa. Oh, e graças ao trabalho do Boyd no jardim do vegetal, nós estamos com um suco fresco hoje em dia. Ok, vamos lá. Você quer me ajudar e a Chell fazer a inspeção de alimentação? Cool. Você check the flashlights this time. Eu vou olhar para as armas. Cool. Na verdade, eu queria ter certeza que as nossas vidas estavam em boa condição primeiro. Não se desculpe nos flashlights. Chell, quando você se sente, me encontre em casa. Me ajuda a me alimentar os guardas. Claro que é. Vai conversar com ela aí, que a menina precisa de atenção. Ninguém. Você precisa de ajuda? Não, nós temos isso. Certo, Becca? Você vai e ajudar o Roman de novo. O diner parece muito bom naquela época. Isso é porque eles costumam pagar as pessoas para limpar. Também não havia tantos visitantes naquela época. E agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. O que é isso aqui mano? Ah, aqui tem um negócio que eu não vi ainda Vamos dar uma olhada lá de cá Vamos ver se tem alguma novidade Aqui não entra O dinheiro nessas horas não vai fazer sentido, né? Vamos atrás do carinha lá O que é isso aqui? O que é isso? 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 Eu vou ver Aqui perto Deixa eu ver se eu mexo alguma coisa aqui Não Parece ser um garotinha esse aqui, né? Vamos dar uma olhada Vamos entrar de volta, né? Vamos entrar de volta, né? Vamos entrar de volta, né? Vixe Até eu tomei susto Dois 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 Filhote de cachorro, né? O miserento do cara deu zumbi pra comer. O moleque tomou um susto miserento. I don't care. E aí. O moleque tomou? O moleque tomou? Més por causa do saído? O moleque tomou? Més por causa do saído. O moleque tomou? Nossa! No, foi coi! Foi! O couro sumiu Ele machucou alguém? É o pior que nessa situação Então você não pode confiar em ninguém Você acha que nós teríamos visto alguém agora? Pelo menos tentando negociar para ele voltar Você tem um ponto Eu não sei Ele não está ficando aqui Você deixou um estrangeiro e tudo começa a se descer A última vez que fizemos isso Nós perdemos Brie E aí o vernon com aquele barco E aí o vernon com aquele barco O vernon e o barco É a razão que o grupo se desceu É a razão que o grupo se desceu É a razão que o grupo se desceu Pois é Pois é E agora hein? Não 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 Estou querendo matar o cara E vocês aí E vocês aí que estão assistindo hein? E agora galera O que é que eu faço hein? O que é que eu faço? Deixa eu ver Pois é Tem razão Eu fiz a escolha certa Eu fiz a escolha certa galera Obrigada Muito obrigada O meu comida É Pelo menos o coroa deu a voz a ele pra ele fazer besteira né? Se tiver com mais alguém por aí Ele ganhou a chance que ele tinha Que ele precisava né? Dia 259 Dia 259 Será? Será que esse cara vai voltar gente? Não Você tem alguma 7s? Sim Eu esqueci de jogar guitarra para todos Então É se não fosse a minha decisão Ele estaria ali estava morta hein O pior é que o perigo não é só o zumbi, né? O perigo também é outro do mundo. Pena de um minuto. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Será que os caras querem... É. Sabemos o que é, né? Vamos lá. Nem vou falar com a coroa ali, né? Quer dizer, vamos falar para ver se a coroa larga alguma coisa, né? Eita, agora por que queria fugir, hein? A galera tão... Às vezes é desespero mesmo, né? O que aconteceu? Nós pegamos ela tentando escapar. Então, o que, Roman? Desde o incidente, isso não foi um lugar fácil de viver. Se ela não quer ficar, deixe ela tomar suas chanceses lá. É, o pior é que se ela faz isso, como ela tava com o controle dos mantimentos de tudo, ia aliar todo mundo aí. Mas ela é um de nós, isso mesmo. É, ela é um de nós. Isso é diferente. Não, ela não. Não, não. Não. E ela tentou se despegar e deixar de nos deixar sem qualquer medicina ou extra armazão. Ela sabia que isso poderia significar a morte de qualquer um de nós. Você tem a arma? É na cama. Eu te dou um minuto para se juntar a sua cabeça. Aí, foi fazer besteira. E se ela consegue fugir, hein? Com a maior parte da comida, muito medo. Vou logo direto. Vai correr. Vai correr. Porque esse lugar não está segura mais segura. Depois que esses caras atacam nós, mesmo depois que nós deixamos seu amigo ir, esse lugar não foi o mesmo. Claro que não. Roman está tentando fazer isso melhor. Melhor melhor? Ninguém está feliz mais. Nós vivemos como prisão. Mas é segura aqui. Eu quero, sim, eu quero sair cada vez mais agora, mas eu nunca iria. Isso é louco. Roman quer que eu faça isso. É, dessa vez eu acho que a decisão vai ser mais difícil ainda, né? Eita! A menina! Deu logo a letra, viu? A arma está ali na gaveta. Eu não quero isso ser quem somos. Só deixe-me fazer isso, então. E agora, galera? Eu faço isso. Decisão difícil, não vai? Eu faço isso. Eu só preciso um segundo. Isso realmente assusta. Sim, isso faz. Você sabe, nós não temos que fazer isso. Nós podemos apenas ir. A menina não pensa em dar uma vez, não. Tem sangue no outro. Se nós vamos apenas ir, nós podemos sair daqui, antes de qualquer pessoa poder fazer algo sobre isso. Você é louco? Onde nós iríamos? Não há nada fora. Eita. Eita. Eita, Felizmente eu não posso trair a galera A menina tem razão Já era Mas é isso mesmo galera Porque nessa situação tem que ser assim Decisões sabemos que é difícil Mas infelizmente Numa situação dessa aí Ou é ou não é Pronto Então galera Segundo episódio aí da minha série Especial de final de ano Acabou aí Então você que gostou aí Tá assistindo Deixe sua avaliação Comente E você que é visitante aí Pela primeira vez aí no canal Se inscreva Deixe seu comentário também Compartilhe E muito obrigado por assistir galera Terceiro episódio Vem por aí Com a Bune E valeu Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí